Parabéns! Além de agora contar com a melhor estrutura e total acolhimento para cuidar da sua saúde, só quem faz parte da família GNDI também tem acesso a muitos benefícios exclusivos. Seja bem-vindo ao InterClub. Sua carteirinha Notre-Dame Intermédica, ou Interodonto, é seu passaporte para um mundo cheio de descontos. Ao ir em uma farmácia parceira, não precisa dizer o número do seu CPF. É só mostrar a carteirinha que você ganha descontos exclusivos. Em todas as suas compras online, contar com o InterClub faz toda a diferença. Você também tem descontos para curtir suas viagens, se divertir, investir na sua educação e, e claro, para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Para saber tudo que esse mundo de vantagens e exclusividade pode oferecer para você, acesse gndi.com.br barra InterClube e conheça todos os descontos e parcerias do InterClube. E agora você já sabe! Para ter descontos nas farmácias parceiras, não precisa mais informar o número do seu CPF. É só apresentar sua carteirinha do grupo Notre-Dame Intermédica. E lembre-se, acesse nosso site para conhecer as parcerias das demais categorias e comece já a aproveitar tudo que o InterClube tem para te oferecer.